Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande De um Deus Tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em mim Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande De um Deus Tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em mim Aleluia O teu amor tão grande Me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande De um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Porque um dia começou Em mim Deus tão grande Tão grande Me faz alcançar Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande De um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em mim